Fala pessoal, beleza? Tá aí pessoal, revitalização do nosso PA 400S com dois amplificadores Atrium 600, só com um Atrium com dois pares somente, ficou show de bola essa montagem, eu não montei por motivos óbvios tá gente, porque a placa do Atrium 300 não dá, devido a estrutura de fixação do PA, só tem aquela janela ali para botar, antes era um transistor somente, agora nós temos dois, você vê que a placa tá desmontada naquela região onde fica os transistores. Bom, já finalizamos aqui a parte de pintura, isso aqui tem um primer por baixo e uma tinta de poliuretano por cima já, aplicação já com verniz, já com tinta automotiva tá gente, é mais resistente, tem um acabamento melhor. Mantive o painel traseiro, o painel traseiro aqui eu já fiz também a substituição da borneira, do sistema de saída né, de caixa de som, vou colocar agora o nosso sistema de entrada, conectores novos e depois fazer a interligação de alguns cabos aqui, substituí também o prensa cabo né, botei esse modelo aqui, eu acho bem melhor, você instala aí o novo cabo, cabo tripolar né, três vias e aí você tem um melhor isolamento do cabo. A chave também eu troquei, a chave seletora, todos os parafusos são zerados aqui, eu substituí os parafusos, a parte de pés também já está no lugar, tirei aqueles pés grandes que estavam aqui instalados e ficou agora somente ficando, fazer a montagem dos cabos RCA, que eu vou fazer agora, primeira parte aqui a gente mostrando para vocês na íntegra ok, coloquei esse, essa proteção tá, de filme de poliéster, para poder dar uma isolação do, melhor do, em relação ao, ao nível do, da altura da placa né, para ficar bem melhor a instalação, vou mostrar para vocês ela instalada, para vocês observarem como é que, como é que fica aqui essa placa, vamos lá agora fazer a montagem dos RCA's, aí pessoal, já está instalado os dois canais, falei desse revestimento né, esse revestimento aí, protege a placa, quanto qualquer tipo de problema de curto circuito né, você vê que tem um parafuso que vai ser escondido, está com rebaixamento que vai fixar a placa, então a placa fica completamente fixa, nós temos ali os nossos calços né, isso aqui é a placa do canal esquerdo, o canal direito, a frente aí do amplificador, sistema, ainda vou dar uma limpada nas, antes de botar o painel, os conectores RCA's no lugar, eu aproveitei a chapa de fenolite né, tirei os antigos, fixei esses novos, ficou bem ajustados, mostrando para vocês aqui, fazer a solda dos, dos cabos, dos cabos no conector RCA, esse amplificador não tem controle de volume ok, os fusíveis de proteção, são porta fusíveis metaltex tá gente, aproveitei uma oportunidade aí, comprei alguns, de boa qualidade, cor cinza, esses dissipadores que vocês estão olhando aqui ó, são dissipadores utilizados aí no break, tinha bastante desse dissipador aqui, então a gente aproveitou, inclusive ajudou a baixar o custo da placa né, que a placa é calculada de acordo com os componentes, custo da placa de PCI, desenvolvimento de placa, montagem, testes, etc. Então gente, tá ficando já, isso é todo pintado também, os dissipadores, tinta de poliuretano tá gente, mais resistente, do que essas tintas, que são vendidas aí no mercado, depois eu coloco o lacre em todos os parafusos, utilizo o esmalte, uma dica importante, é sempre bom colocar, para evitar que um parafuso desse solte né, e feche curto-circuito aí nos amplificadores, agora fazer a montagem do transformador, ok, colocar uma borracha, para isolar, esse aqui é uma furação de um modelo que tem aquela chapa né, aquela caneca em cima, esse não vai ter inclusive o transformador um pouco maior, um pouco não, é bem maior né, vocês vão ver ele instalado aqui, aguardem que a gente vai começar a fazer a montagem do transformador, a gente quiser agora vai ter todos os detalhes para essa montagem, para que vocês acompanhem e vejam como é fácil fazer a revitalização com as placas Atrium PWT, essa aqui é a Atrium 600, ficou bem instalado, então, transistor multiplicador de VBE, aqui embaixo dá para fazer também a visualização, e vamos trabalhar aqui gente, para ficar show de bola esse amplificador, no final da montagem a gente vai disponibilizar o amplificador na loja tá gente, então se vocês tiverem interesse em adquirir, dê uma passadinha lá na loja e faça a sua pesquisa de mercado, veja se vale a pena e com toda certeza vale, vamos fazer toda a parte eletrônica nova, somente a parte de carcaça que foi aproveitada e algumas peças como os interruptores né, só os interruptores de saída, de entrada foi substituído, porta fusível é original, chave seletora foi substituída, foi substituída também essa placa, RCA, então tá aí, o amplificador tomando forma gente, vamos trabalhar aí para finalizar mais essa, esse amplificador para vocês, fala pessoal, trabalhando ainda aqui no PA400 da Signus né, com dois amplificadores Atrium 600, dá para ver ali né, Atrium 600, esse aqui já não dá, o que foi feito aqui gente, nós trocamos aqui os conectores de entrada, trocamos esse conector aqui também, colocamos esse prensa a cabo aqui, ficou bem melhor tá, fiz a pintura, fiz a pintura do dissipador, os dois, mostrando para vocês aqui o parafuso, ainda vou fazer a pintura dessa chapa, botei só para verificar se está fechando ok, está aqui a instalação do amplificador, nós temos aqui a fonte de alimentação né, já pintei também ó, que prende os capacitores, aí a fonte né, proteção, está bem firme, o canal direito, o canal esquerdo, ainda vou dar uma melhorada nisso aqui, fiz só uma prender para poder fazer a montagem, já botei todos os cabos, já botei todos os cabos, transformador slim, bem fino, o outro canal, bom vamos ver ele ligado né, todo mundo quer ver a máquina funcionando, aqui você vai ligar, você tem a proteção DC, tem a power on, você liga né, mas se você não botar, a tomada dele né, não funciona, eu já botei aqui ó, ele arma, ali foi parte de montagem do circuito de entrada, o seletor, esse aqui gente, são os fusíveis, saída de áudio tá, canal esquerdo, canal direito, tem, oito diodos, seis a dez aí, tem ali os, resistores de equalização, capacitor de vinte e dois mil, desamplificadores, Atron 600, vocês observam que não foi montado ali, os transistores né, só tem dois pares, que é o suficiente para o PA 400, aliás, mais do que suficiente né, a versão, a primeira versão só tem, aliás, todas as versões do PA 400, só tem um PA de transistores na saída né, deixa eu dar um, aumentar o volume né, sistema A e B, 100, 100確, gelamos a versão. 2. 100, 1. 1. os Tchau. 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 Tchau.